Amo-te, amo-te pataquera Quinto mestir e bla bla Amo-te forever Quinto mestir e nerva Amo-te, amo-te Quinto mestir e bla bla Ula, vikingo baby Eu vou justa a voz, sonco boco Isto fica enquanto um área for Uh 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 Pabea de bolsete, surdo, boca de mundo E sal de lado Isto mundo pabea de nós E porquê? É que entende Que é que engajana pó Mami, só me coperci Ula, vikingo, explicando as nossas palmas Sivi Amo-te, amo-te pataquera Quinto mestir e bla bla Amo-te, amo-te forever Quinto mestir e nerva Amo-te, amo-te pataquera Quinto mestir e bla bla Amo-te, amo-te pataquera Quinto mestir e bla bla Amo-te, amo-te forever Quinto mestir e nerva Amo-te, amo-te pataquera Quinto mestir e bla bla Coleixada favorita, nunca não, nunca precisa Usamos viragem pra agradar Pode ter a favorita, nunca não, nunca precisa Colanguinha e nem perucas, não, nunca, nunca A bonha natural, humana, não cana Inching outro mundo, e nós caberá Com muita duro, papo, duro, papo A bonha natural, humana, não cana Inching outro mundo, e nós caberá Com muita duro, papo Amo-te, amo-te, pata-quera Quem que me estia e blá-blá Amo-te, amo-te, forever Quem que me estia e nerva Amo-te, amo-te, pata-quera Quem que me estia e blá-blá Amo-te, amo-te, pata-quera Quem que me estia e blá-blá Amo-te, amo-te, forever Quem que me estia e nerva Amo-te, amo-te, pata-quera Quem que me estia e blá-blá Se o mundo é o papel de nós e porquê é que entende que é que não já não é bom Para mim só o que percebe Cuida, explica-me a nossa história Se vi E vônia natural, homem, não cana inchi em outro mundo E nosso cabalado, com muita duro, papo duro, papo Vônia natural, homem, não cana inchi em outro mundo E nosso cabalado, com muita duro, papo Amo-te, amo-te, pataquera, quem que me estia e blabla Amo-te, amo-te, forever, quem que me estia e nerva Amo-te, amo-te, pataquera, quem que me estia e blabla Amo-te, amo-te, pataquera, quem que me estia e blabla Amo-te, amo-te, forever, quem que me estia e nerva Amo-te, amo-te pra te queira Ganga misti e blá Blá A minha mãe me disse Importante é ter saúde Evidente Ganga A.K.A. Bebe K Hasla